E aí gente, eu sei que andei sumida por um tempo, eu tive probleminhas técnicas com a minha câmera Caiu no chão, não foi bonita Então agora eu tô gravando numa camerazinha menor, só pra não ficar sem vídeo E eu vou finalmente fazer a segunda parte do vídeo de comprinhas da viagem Tem mais de um mês que eu já voltei, mas ele tá aqui, vou mostrar pra vocês minhas comprinhas Eu vou começar por essa camisa jeans Sabe como eu sou apaixonada por listras? Essa blusa aqui apareceu num post do look do dia recentemente Essa camisa jeans aqui Ela é linda, listrada e jeans Pessoal feliz Ela é um tecido super molinho, eu adoro ela, super gostoso de usar, fresquinha Ela tem listras aqui em cima, ela não começa a partir daqui E eu amo ela Eu na verdade tirei preço de tudo, porque eu compro e já quero usar tudo ao mesmo tempo Mas essa aqui eu acho que foi 10 euros Na H&M As comprinhas aqui estão divididas entre H&M, Bershka e uma peça da Zaro Então, essa daqui é da H&M Claro Gente, só dá pra fazer compras nessas lojas Além de serem lojas que tem peças muito boas, não é qualidade, não é lagrão de coisa, mas É super barato Agora, gente, se prepara Tá difícil escolher a minha peça preferida, porque eu tô amando tudo que tá aqui Mas essa aqui, olha que coisa mais linda É um Varsity jacket Além dele ser lindo, ele esquenta muito Ele é tipo, acho que é moletom por dentro, é muito quentinho Ele tem detalhes na manga Detalhes aqui Na parte de baixo E O que eu gostei muito Ele tem um capuz Mas você pode tirar o capuz se você quiser E usar ele sem Ou seja Isso é muito bom, porque nem sempre eu gosto de usar capuz com aquele Aquele volume aqui atrás Mas é isso Ele é lindo Eita, tudo toro Ele tem umas coisinhas escritas aqui na frente Que eu não sou muito fora das coisinhas escritas não, mas Tranquilo E ele foi da Burska Eu não lembro o preço Tô entrei talvez 25 euros Não lembro Mas Eu tenho uma história triste sobre ele Ele tá Ele ficou aqui no meu armário Um dia começou a ficar quente no Rio Não dava pra usar casaco Mas um dia voltou o frio E eu Óbvio Toda feliz Fui lá usar meu casaquinho Quando eu peguei A manga dele Tá toda furada A bosta da traça Fez a festa do meu casaco Tô com vários pseudo-buraquinhos Onde eu dou essa traça Fazer o que, né? Mandar costurar e usar meu baby Eu tava muito precisada de calça Eu tinha calça jeans normal, sabe? Jeans E eu queria muito calça estampada Calças com cores diferentes Então Aproveitei Comprei essa aqui na H&M também Ela é um vinho fechado Tem uma estampa de flor Que é a coisa mais linda do mundo Ela veste super bem E foi 10 euros Né? Não tem como não comprar Linda, linda, linda Aproveitando o preço maravilhoso Já tava na loja Eu comprei uma no mesmo modelo Só que ela é Só que ela é verde militar Eu acho linda Primeiro que continua a moda, né? Ai, tá com o telefone Primeiro que continua a moda do militarismo, né? Então Eu adoro usar ela Eu uso com a barrinha Com a barrinha dobrada Com uma blusinha listrada O que tu diz por cima Fica lindo E dá pra usar pra sair à noite, claro Mesma coisa com essa aqui Você pode usar de dia Pra um almoço À noite Uma blusinha Uma camisa preta Tem mais uma calça aqui Ai, gente Eu acho que essa foi minha peça preferida Da viagem toda Eu tô completamente Apoixonada nessa calça Coisa mais linda do mundo E ela é da Zara Ela é verde E ela tem esses Leve estampa de flor Mas é bem clarinho Não chega a ser preta É quase um Elas são meio apagadas Olha, coisa linda Gente, eu tenho um problema Pra vestir calça Porque principalmente na Zara Eu acho que eu já falei isso aqui As roupas não cabem em mim de primeira Eles não pensam nas pessoas pequenas Dá uma raiva disso Então eu vi essa calça A calça foi feita pra mim Eu nunca vesti uma calça de primeira Que ficou tão bem Ficou perfeita, perfeito E eu amo ela demais Eu uso toda hora E eu acho que ela foi 25 euros Que eu fiquei assim Achando meio Meio carinho Mas gente Quando eu fui ver Dá 75 reais Na Zara Você vai na loja aqui Comprar uma calça estampada Ela é 175 Então Saiu de graça E a última peça de roupa Foi essa blusinha aqui Linda Ela é uma camisa sem manga Ela tem uma diferença de tecido A parte de baixo Ela é meio Meio malha Super gostosinho E aqui em cima Ela é transparente Tá vendo Os dois tecidos E eu amei Ela é super fresquinha Apesar de ser preta Ela é super pra usar no verão Num jantar Ou até no almoço Tá preto Qualquer hora Os botões são essas pedrinhas Super fofa Amei essa blusa Ela também é da Etienne Ela é mais comprida atrás Do que na frente Adorei ela Comprei essa saia aqui Na Etienne É a saia que eu tô usando No look do Fashion's Night Out Tá vendo Ela é levinho Ela veste super bem Fica lindíssimo no corpo Ela tem Tá vendo Uma leve Meio drapeada Dá pra combinar com tudo Essa cor é maravilhosa Tá super em alta A burgundy Perfeita Amei essa saia Eu não lembro o preço dessa Mas não foi nem um absurdo Senão eu não teria comprado Agora vamos pra bolsas Eu tenho essa clutch Também já apareceu no blog Ela é fúxia Ela tem uma textura Meio como se fosse Meio de palhinha Aí tem esse detalhe aqui Dourado Dentro ela Rosa, rosa Eu comprei ela com um leve defeitozinho Mas dá pra ver que aqui Ela tá bem Amassadinha Enquanto aqui ela tá retinha Gente, é o preço que você paga Por comprar uma bolsa Por 3 euros Bora nem reclamar Eu gostei muito dela Ainda mais pelo preço Outra bolsa que eu comprei Que eu tô amando Desde que eu voltei de viagem Eu só uso essa bolsa Eu amei ela demais Que é essa minha pretinha aqui Sabe, além de ser super prática Olha o tamanho dela Ela é linda Ela é linda demais Tem um fecho aqui Tá vendo? Ele vai Em volta dela toda Fazer essa partezinha aqui da frente Pra não abrir as coisas caírem já daqui Ela parece ser pequena Você fala Ah, a bolsinha é pequena Eu tenho muita coisa pra levar Eu fico chocada O que cabe nessa bolsa Ela vai esticando Vai esticando Você bota tudo aqui dentro E cabe Ela foi Ela foi 10 euros E claro Eu tenho um sério problema de compra Eu comprei ela em branco Gente, a gente tem que aproveitar aqui Acessórios brancos estão ficando em alta Ela é super fofinha E comprei a versão em branco Pra vocês verem A versão preta O zíper É dourado Na branca ele é prateado Eu adorei ser Esse detalhezinho Essa mudança De uma pra outra Perfeito Primavera, verão Agora vamos pra sapatos Esse aqui Que é o meu Salto sandália Que eu botei também No look do Fashion Snyderal Que eu só tenho sapatos Aqueles pitô Escarpão E Ele às vezes fica meio arrumado demais Pra você sair pra ir Num almoço De família Uma coisa assim Sabe Eu queria um Que fosse estilo sandália Que não fica com cara tão de Nossa, você tá de salto Então eu tava atrás de um De um salto sandália preto E eu achei esse aqui Que Eu achei lindo Lindo demais Tá vendo Ele tem todo Um detalhe aqui na frente Aqui também E isso aqui fica lindo Na perna Esse duplo aqui Mas gente Quem criou esse sapato Não gosta de pé Não dá pra usar isso Não é nem questão de ser tão alto Porque ele Assim Eu não acho ele tão alto Mas vocês não tem ideia Do tamanho da bolha A caratera de bolha Que tá no meu pé Depois de usar isso aqui Eu usei por Sei lá 15 minutos Antes de ter que parar Numa farmácia Pra comprar band-aid Botar 4 band-aids Um em cima do outro Ficou a coisa mais linda Do mundo Nova moda em Paris Então Não dá pra usar esse sapato Não sei mesmo o que fazer com esse sapato É uma pena Porque ele é muito lindo Ainda bem que ele foi barato Foi Foi Não Acho que foi 30 euros Só pra um salto Mas Não dá pra usar E agora a última peça De minhas comprinhas Que na verdade Isso não foi durante a viagem Foi quando eu voltei Que eu ganhei de presente Que foi Esse salto Maravilhoso Da Zara Olha Coisa mais linda Do mundo Eu tô apaixonada Primeiro que ele é azul Amo azul Segundo que ele tem essa parte Esse detalhe em dourado Ficou chique demais Esse sapato Amei Ainda não tive a oportunidade De usar Mas Tá aí me esperando Lindo E Eu também não lembro Quanto foi esse Mas não foi nenhum absurdo Foi talvez Cento e alguma coisa Reais Menos que 150 Eu acho Tá Eu acho que Ele tá na coleção ainda Tem ele azul E tem preto Então Eu Super inteligente Pensando Poxa Já tem um salto Sandália preta Vou comprar o azul Super lindo Combinando com a minha roupa Vou usar ele agora E é isso gente Essas foram minhas comprinhas Eu vou tentar Não sumir Que nem eu fiz dessa vez Continuar com os vídeos E espero que vocês tenham gostado Até o próximo Tchau 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 Tchau